Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra gravar mais pra vocês, meu irmão! E aí pessoal, beleza! E hoje o pessoal tá bem, tô junto com meu pai! Oi pessoal, tudo bem? Tô muito feliz de estar com vocês de novo! E hoje a gente tá aqui pra gravar... A gente tá aqui pra gravar uma corrida de Lucky Block! Ei! Uma corrida de Lucky Block muito legal, como vocês tão vendo ali, ó! Esse boneco tá doido, esse boneco meu tá doido! Gente, eu e o papai, a gente tá com uma pose muito estranha, né pai? É sim! A gente tá com a mão muito estranha! Eu vou te dar um golpe! Dá um golpe! Então, bora lá pro vídeo, pessoal! Tá pessoal, então pra quem não conhece a corrida de Lucky Block, como vocês tão vendo ali, tem um blocão! Tá vendo ali, papai, o Lucky Blockão? Cadê? Lá em cima, aqui em cima! Como é? Lucky Blockão! Tô, tô vendo, tô, tô vendo! Ó, como é que se joga uma corrida de Lucky Block? Vocês vão ter que escolher a pista de vocês, no caso a minha vai ser a vermelha, porque não tem roxo! A duarto vai ser a azul e do papai vai ser a verde! Aí vocês tem que quebrar aqueles blocos ali amarelos, né? E aí, quem terminar primeiro ganha! Tá bom, pessoal? Então, vocês vão apertar nesse botão aqui, ó! Venham vocês! Cadê vocês? Ah! Arthur, o que é que tu tá fazendo? Eu também não sei! Eu tô aqui, ó! Tô aqui perto aqui do bloquinho verde! Tá, ainda não vai! Eu vou só apertar nesse botão aqui, só pra poder a gente não perder nossos ídolos! É, no caso eu tenho que pular em cima dele, é desse bloco verde? É, eu só tenho que ir lá no bloco verde! Vai lá! Pode ir já? Pode! Eu vou ir no meu aqui! Pronto! 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 Eu posso ir? Aham, pode! Aí, cada um vai receber 32 blocos pra poder ajudar! Então, vai! 3, 2, 1 e já! Vai! Quebra, quebra! Deixa eu cair aqui e já morri, meu Deus! Ai, socorro! Uma piscina de lava! E agora? Eu caí dentro de uma caixa aqui amarela! Aperta naquele botão ali, papai! Quando o senhor for aparecer nessa coisinha aqui, o senhor aperta nesse botão aqui, ó! Aqui, pessoal! E a gente sabe o que eu recebi? Eu recebi um poço! Ele vai... Ele tem que ativar o poço! E agora? Ativa o poço! Eu vou ativar o poço! Tem que ativar o poço! Aí eu toquei aqui e apareceu o que aqui? O negócio verde! Olha o que é isso! Vai, pai! Vai, seu poço! Olha, eu recebi esmeralda! Uhul! Ô, papai! Cadê? Não tá quebrando não, ó! Não, não é assim que se quebra não, papai! Ah, o senhor quebra assim, ó! O senhor faz assim, sumir! Envenenado! Isso! Eu tô envenenado! Tá envenenado? Eu tô envenenado, socorro! Você tá todo vermelho, hein, tu? Ai, não, não, não! Gente, eu nasci em um negócio aqui, socorro! Eu vou morrer! Você tá todo... Cadê a tua? Ele tava todo vermelho, cadê ele? Eu também não sei! Eu tô montando! Eu caí lá no voile! E eu tô pensando em vencer aqui essa corrida! Não, ela nem pensa nisso! Ai, meu Deus! O que foi isso, Ellen? Ai, papai! Ele tá todo preso aqui! Eu fiquei preso! Vai, papai, eu peguei! Vem pra cá, vem, segue em frente! Eu fiquei preso! Hein? Segue em frente! Segue em frente! Ai, quebra os outros blocos! Quebra, vai! Bora! Dei uma maturante de diamante e uma espada! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu ver aqui o que é isso aqui de novo! Maravilhoso! Opa, papai! Não foi pra cima de você aí, papai! Coloca um bloco pra tapar a lava! Opa, não deu certo! Ai, que bicho é esse? Morre, morre, morre! Agora passa por essa pontezinha! Passa por cima? Senão eu ia morrer, era? É! E eu vou morrer! Ah, pessoal, eu quero ganhar! Bora, boneco! Que isso? Vambora! Não aconteceu nada aqui que eu vi! Eu tô morrendo! Arthur, o que é aquilo? Meu Deus do céu, esse aqui é ele, que eu passei por ele! Ah, isso aí é um bando de ovo, o senhor não pode encostar neles! Ah, mas eu já avancei, já, então bora! Tá bom! Ah, tu que bicho é esse que tu spawnou? Morre, seu bicho frouxo! Meu Deus, levou a tua pra cima! Morre, meu Deus! Morre! Tá, bora apertar aqui nesse puto! O papai tá lá na frente! Venho, venho, venho! Que que é isso, é água? É, acho que é, papai! Eu passei por água, passei por uma água aqui! Ah, eu tô na frente, é? Ah, eu morri por quê? Nossa, eu morri! Eu não vou passar pela tua pista, não tá nem aí? Tá, fazer o quê, né? É, porque esse monstro não foi, tá me, tá me... Vambora, vambora que eu tô na frente! Papai tá lá na frente, pessoal! E aí, galerinha, torçam por mim aí, vocês não tinham isso! Ah, não, Arthur, eu ganhei um monte de negócio de Lucky Block, não! Meu Deus, o que que é isso, meu Deus? Ai, não, pessoal... Ah, não, Magma Cube! Por que que é isso? Ai, Magma Cube, não! O que que essa grade aqui, Ellen? Ah, isso é uma grade, se eu só passar pra... Só assim, eu passo. Só a paixão, pai, pai. Gente, o papai tá tendo muita sorte, o papai é muito sortudo, não vem nada de ruim pra ele. Venha, pai, venha! Ah, faz o quê? Venha! 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 Ah, caí de novo, socorro! Gente, eu quero passar... Ai, Ellen, eu quebrei aqui o que que é isso aqui, hein? O que é isso? Ah, isso aí é água, o senhor não precisa prestar atenção nessas coisas, não, só quebra o Lucky Block. Então, vambora, vambora, vambora. Gente, o papai tá lá na frente, corre, corre, Arthur! Bora, bora! Morri? Não! O que que... Ah, papai, esse bichinho não tá furo. Corre, papai, corre! Corre, 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 corre! Corre! Você tem que quebrar aqui? Sim, claro que não pode deixar nenhum Lucky Block pra trás. Ah, só morri! Ah, papai, o senhor vai ter que... É, aperta em Renascer. Agora, se eu mirar naquele botãozinho aqui, aperta. Não, não, não! Ai, gente, é minha chance, é minha chance. Agora, o senhor anda e vai até lá onde o senhor quebrou o seu último Lucky Block. O quê? Eu peguei uma espada aqui. Olha, é uma plantação, eu ganhei comida, vocês querem? Eu quero. Eu quero pegar comida, né? Não! Tem uma renda na hora, socorro, Jesus! Pega comida, né, gente? Fazer o quê? Pronto. Papai, cuidado pra aquele monstro não lhe atacar. Senão ele te derrubou. Olha, caiu um raio, vocês viram? Foi eu que fiz esse raio. Um raio bonitão que caiu aqui. Olha, papai, esse monstro... Tem uma aranha aqui, Elia, vai me matar? Não, vai não. Vai sim, Elia. E esses bichos pretos aqui eu passo por cima deles como? O seu passa por cima só. Tu morreu, Elia. Papai, bate na aranha, porque eu morri. Opa. Meu Deus, tem uma aranha aqui me perseguindo, essa aranha. Vira aqui, olha, que vai bater nessa. Essa aranha tá me perseguindo. Gente, eu vou colocar de manhã pra gente não ficar nessa dificuldade, porque o pessoal pode estar com dificuldade de... De... Socorro! Tô morrendo aqui, sete... Gente, vocês acreditam que eu tenho que passar pela pista da Elia, hein? Ai, essa aranha tá me atacando, Elia. Ou só tem que tentar fugir dela. Olha esse ovo. Eu vou te ajudar, pai. Gente, tá muito difícil. Matei, pai, matei essa aranha. Matou? Muito bem. Muito obrigado. Você é ótimo. Aham. Ai, gente, eu tô... Ai, não. Gente, eu tô morrendo por toda hora. Ai, é um Blaze. Vocês não estão fazendo ideia. Olha um Blaze. Um Blaze, Arthur. Um Blaze tá pegando fogo aqui. Um Blaze tá pegando fogo. Um Blaze? Um Blaze. Blaze é um bichinho que ele cospe fogo. Bicho. Vai, morre. Morre. Ah, não. O Blaze vai ficar com o Arthur. Tchau, Blaze. Olha ele gravando o graveto aqui. Morre. Ah, ele vai tacar fogo. Alguém aqui? Ai, gente, como é que eu passo por aqui? Deixa eu ir embora. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Vocês querem ganhar, pessoal? Claro. Claro. Claro que sim. Sim. Bora ver quem vai ganhar. Gente, tô fazendo aqui o maior parco aqui. Morra. 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 Calma, gente. Calma, vai dar tudo certo. Olha, gente. Eu vou teleportar. Eu tô teleportando com algum, porque eu não sei. Cheguei aqui. Eu cheguei perto do Arthur aqui. Oi, pai. Gente, eu vou ganhar de vocês. Não vai. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô voltando. Tava voltando, Arthur. Eu tô voltando. Isso aqui eu tô fazendo aqui. Eu tô aqui fazendo o maior parco aqui. O papai parece que tá concentrado ali, né, pai? Ah, que isso? Eu não tô conseguindo mais sair daqui. Tá? Não tá conseguindo? Ah, você morreu. Meu Deus. Perto em renascer. Ah, de novo? É. Eu passei do papai. Passei do papai. Agora eu vou quebrar todo o meu Lucky Block. Não vem nada. Olha, um posto, Ellen. Um posto, pai. Um posto do Zé. Quebra, 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 quebra Lucky Block. Quebra, só quebra Lucky Block. Pronto. Olha, caiu um raio. Muito! Eu tô aqui no começo ainda. Tá longe. Não, eu peguei fogo, não. Gente, eu ganhei muito de coisa. Ganhei um pack de diamante. E eu ganhei um pack de fogo. Olha, gente, eu ganhei o Lucky Block aqui. Deixa eu quebrar. Eu ganhei o Lucky Block aqui, ó. Olha, mas... Vambora, menino. Vambora, vambora. Vambora que eu tô na frente de vocês. Ah, eu caí de novo. Eu não acredito que eu caí de novo. Meu Deus. Ah, não, não, não. Fogo de novo, não. Fogo de novo, não. Morra. Ai, gente, fogo é tão chato. Morra. Esse negócio aqui é difícil, pessoal. É muito difícil, não é fácil, não. É, gente, eu dou um super pulo. Não, só tu. Tá com sorte. Mentinho. Eu dou um super pulo. Ah, não, parou. Tá muito difícil. Tá fácil, não. Esse negócio ali é difícil. Tá fácil, não. Não, não. Tá fácil pra ninguém. Pode ver, vocês estão bem na minha frente. Eu não tô mais nem olhando mais vocês aqui. Não, não, pô. Não, pô. Eu tô caindo toda hora aqui. Eu não tô mais nem olhando mais vocês. Eu tô caindo toda hora. Eu já passei de vocês dois. Onde é que você tá, Elio? Eu tô aqui na frente de vocês dois. Olha o bichão. Não, 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 não. Eu caí um bichão. Não, eles querem me bater. Não, não. Minha vida. Ah, morri. Aí aqui, Elio, eu tenho que pular, é? É, só tenho que tentar pular. Ô, meu Deus. Essa história de pular não dá certo pra mim. Bora continuar aqui. Gente, eu tô numa parte aqui de parkour aqui. Ah, não. Não, eu tô... Ah, pessoal, não. Tu morreu? Tu morreu de novo? Não, é porque o bichão, ele me jogou um veneno aqui que demora um século pra quebrar a Lucky Block. Cadê eu botar aqui? Gente, isso aqui tá muito difícil. Tá difícil? Ei, meu Deus. Morreu? Caiu de novo. Caiu de novo. Gente, é complicado. Tá difícil. Tá fácil. Não, pessoal. Isso aqui tá difícil. Bora, pessoal. Bora quebrar Lucky Block. Bora quebrar Lucky Block. Eu quero chegar. Eu quero chegar no final. Eu quero só chegar no final. Só isso. Eu vou passar pela pista da Ellen. Ah, não. Não vai ter conta. Tá, agora que eu faço. Ah, o que foi? Meu Deus. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tô chegando. Gente, calma. Arthur morreu. Gente, o Arthur tá morrendo aqui. Aí quando eu morro, volta lá pro começo. Tudo de novo, é? Não. Eu tô aqui, né? Só que quando eu morro, eu não volto lá do começo, porque eu já tô, tipo, em um segundo nível, entendeu? Você ainda tá no primeiro nível. Eu tô como se fosse no segundo nível. Ai, por favor. Não venha nada. Não! Não! Esse bicho não! Não, morreu! Aqui, aqui, aqui. Quebra aqui, quebra aqui. Quebra aqui, quebra aqui de novo. Aí, gente, quebra aqui. Não! Segueira! Segueira! Não, 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 não. Segueira. Aí, gente, não, 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 não. Ah, não, eu tô com náusea. Náusea é quando a câmera fica perto? Não, é quando a câmera tá toda se mexendo. Ah, morri de novo. O pai tentou passar ali. Ai, pessoal, calma. Calma, que minha visão aqui tá toda coisada aqui. Vambora, 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 vambora. Vambora. Que o maior a gente consegue. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Não tá fácil, não. Vambora. Vambora? Olha, eu cheguei no portal. Chegou? Eu ganhei! Ganhou? Aê, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Tem um portal aqui, gente. O que que eu faço? Entra nele. Será que vai ter... Parabéns, Ellen. Vai ter na gordinha. Obrigada, papai. Você é nota 10. Uh, eu fui pra um portal aqui, gente. Ah, não! Tá, pra onde é que eu fui? Será que é pra lutar? Arthur, eu tô aqui na nuvem. Eu apertei aqui num portal, não sei se é onde eu tô. Tá, mas eu acho que tu ganhou. Eu ganhei. Ganhou! Rapaz, eu fiquei preso aqui no universo. Ficou preso no universo? Olha só. Eu tô preso no universo. Cadê? Olha, que legal. Tem um monte de estrelinha, é? É. Ali é a lua. Acho que ela foi pro céu. Ele foi pro céu. Ela foi pro céu. Então, acho que é isso, né, gente? É isso. Muito legal. Muito legal esse jogo. Muito legal, meu. Gostei. Apesar de eu não ter conseguido ir muito pra frente... Mas a gente tentou, né? Mas a gente tentou, pois é. E até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreve no canal e no canal. Um beijão. Um beijão, gente. Foi um prazer estar com vocês de novo, tá? Vocês são nota 10. Nós amamos vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.